O torcedor do Atlético vibrando porque olha o que o Ronaldinho tenta fazer pra cima do Paulão. Mas o Ronaldinho inventou mais uma jogada, né? Olha lá. Um chapéu ao contrário do Ronaldinho. E a bola viajando na super câmera lenta. Você vê o desespero do Paulão com a bola viajando.